Música Olhos de coruja, orelhas de elefante Pois essa história é muito interessante Vai começar a história, começou a contar Se prepare minha gente, abra o seu coração Vai começar a história, começou a contar Se prepare minha gente Que vem muita emoção Olá amores e amoras, tudo bem com vocês? A nossa história de hoje vai falar sobre uma amizade Que foi construída através de um encontro assim De repente sem esperar O nome da nossa história hoje é A folha que queria ser um barquinho Certo dia, um vento fez com que uma folha caísse ao chão Por ali passava uma menina Muito contente, sorridente Que adorava brincar Então quando a menina passou por aquele lugar Ela viu uma folha caída ao chão Ué, uma folha? No chão? Mas por que jogaram uma folha aqui no chão? Não seria mais fácil se deixasse a rua limpa E essa folha fosse parar lá na lixeirinha? Ou que alguém pudesse reaproveitá-la para fazer algo? Pois é Essa menina pegou a folha Que estava no chão E quando ela ia amassar a folha Para poder jogar fora a folha Gritou Ai, ai, não me dobra Isso dói Uma folha que fala Pensou a menina Ué, eu falo E também sinto dores Por favor, não me amasse Não jogue fora Eu tenho sonhos A menina ficou muito encabulada com o que a folha disse A folha de papel também tem sonho? E ela ficou pensativa Ué, eu também tenho sonhos Eu quero ser um barquinho Ei, menina Você aí Você pode me transformar num barquinho? E a menina ficou pensando Posso tentar Você quer? Mas é claro que eu quero É o meu grande sonho Ser um barquinho A menina estava encantada com a folha E respondeu Eu vou tentar Vamos lá? Então vamos Ela pegou a folha E dobrou a folha ao meio Assim E resolveu Perguntar pra folha Olha folha Você não quer ser uma cabaninha? Olha que linda Não Não Respondeu a folha Eu quero ser um barquinho Foi então Que a menina Continuou a dobrar a folha Ah Então Nós vamos fazer assim Vamos dobrar Mais uma vez Eu tenho certeza Que você vai gostar Dessa vez folha Você vai adorar E ela passou a mãozinha De um lado Passou a mãozinha Do outro E falou assim Olha folha Você pode ser um livrinho Um livrinho de historinhas Que tal Hum Eu achei bem legal Não Não Eu quero ser um barquinho Já sei Vou te dobrar assim Tenho certeza Que você vai gostar Eu vou te dobrar Assim Desse lado Com essa pontinha Eu vou puxar Aqui Para o meio Ah Ah Vou dobrar Desse outro lado Também Só mais um pouquinho Acho que agora Você vai gostar Olha folha Que tal Hã Que tal ser uma casinha Folha Ela não é linda Essa casinha Dá para a gente morar Dentro dela Olha que linda Não Não Eu quero ser um barquinho Tá bom Então Tá né Acho que eu sei Como eu vou te dobrar Ah Que tal eu dobrar Assim Para cima E depois eu viro O outro lado Também Também vou dobrar Para cima Olha só Folha Olha o quanto ficou lindo Agora folha Agora folha Você pode ser Um chapéu Que tal um chapéu Um chapéu bem legal Para divertir as crianças Hein folha Você gostou? Não Não Eu quero ser um barquinho Ah Então vamos continuar dobrando A menina Continuou dobrando a folha Ela pegou essa pontinha aqui do lado Dobrou para dentro Pegou a outra Dobrou aqui para fora Do outro lado Ela fez a mesma coisa Ai folha Tenho certeza que agora Você vai gostar Você vai ficar linda E ela dobrou As duas pontinhas E de repente Ela abriu Folha Que legal Folha Agora você pode ser Um saquinho De pipocas Olha que legal Folha Você pode encher aqui De pipocas Nossa Não é maravilhoso? Ah não Eu quero ser Um barquinho Ai folha Tá bom Vamos dobrar Mais um pouquinho Ah folha Vamos dobrar Mais um pouquinho Que tal a gente fazer Ah que tal pegar Essa pontinha E dobrar ela assim Para ficar igual Essa outra pontinha Assim Folha Que legal Achou que agora Você pode ser um copinho Você pode tomar água nele Folha Que legal Você pode ser um copinho Agora você gostou Né? Né? Você gostou? Ah não Eu quero ser um barquinho Eu quero ser um barquinho Tá bom Mas não se rir Já sei Ah Eu também vou dobrar Essa pontinha Para cá Nossa folha Tá cada vez Mais difícil Hein? É a última vez Hein? Vamos tentar Mais uma vez E a menina Dobrou de um lado Dobrou do outro E de repente Ela resolveu Puxar a folha E a folha Deu um grito Ai Folha Folha Acho que você conseguiu Folha Você realizou O seu grande sonho O sonho de ser Um barquinho Obrigada menina Obrigada Muito obrigada Agora eu posso Navegar pelos rios E pelos mares Bem feliz E a partir daquele momento A menina E o barquinho Viraram Grandes amigos O barquinho Ficou imensamente feliz Com a menina E eles Fizeram Felizes Aventuras Por aí E vitória Vitória Acabou a história A história Acabou Era uma vez E quem não escutou Que conte outra vez Hum Quem gostou Da nossa história É hoje A nossa história Falou De uma linda Amizade Que nasceu Assim De repente Onde esses amigos A folha Que virou Um barquinho E a menina Falavam Grande sonho Mas e aí Qual é o seu grande sonho O que você quer ser Ou o que você pensa A folha A folha A folha queria ser Um barquinho Mas a menina Fez diversas propostas Para ela Mas ela não aceitou Nenhuma Ela estava Convicta Tinha certeza De quem ela queria ser Ela queria ser Um barquinho E ela não desistiu Do sonho dela Ela lutou pelo sonho dela Até o final Acreditou até o final E dali Nasceu uma bela amizade E na nossa atividade De hoje Nós vamos fazer Um origami Uma arte milenar Japonesa Que é feita Com papel E dobraduras Não utilizamos cola Vamos aprender A fazer Um barquinho Então dá um Pause aí Corre atrás De uma folha E corre aqui Para frente Novamente Para a gente Fazer o barquinho Juntos Atenção Um, dois, três Pausou Corre Pausa Então vamos lá Eu tenho Uma folha Colorida aqui Pode ser uma folha Em branco Acho até legal Pode pegar o giz Lápis de cor Desenhar Formas geométricas Fazer um colorido Desenho De coração Do jeito Que você Que der o barquinho Vai ser seu E a minha folha E a minha folha Tem 20 por 20 Centímetros É o tamanho Dela Você pode fazer Com a folha Com o tamanho Que você Tiver Basta Seguir os Passos Ela tem Que estar Certinha Tá Porque nós Vamos utilizar Muita métrica Das pontinhas Primeiro Primeiro Você vai dobrar A folha Ao meio Assim Ó Vou dobrar Aqui Na minha Mesinha Dobrou Ao meio Pontinha Tem que estar Com pontinha Tem que estar Certinho Se ficar Todo tortinho O barco Vai sair Todo tortinho Muito bem Então vamos lá Já dobrou O meio Se você quiser Pausar Até dobrar O meio Pode pausar Despausa Vamos dobrar O meio De novo Assim Lembra Do livrinho Na historinha Pontinha Com pontinha Olha aqui Peguei Aquela parte Pontinha Com pontinha Dobrei Apertei Aqui Pra ficar Certinho Nós vamos Abrir Fiz isso Apenas Para marcar O meio O que você vai fazer? Construir A tal Casinha Que a menina Fez a proposta Para a folha Dobrando A pontinha Para baixo Assim Nota Que ela Vai ficar Alinhada Em cima Daquela Linha Que você Amassou No meio Só Para fazer Uma marcação E do outro Lado Você vai Pegar A outra Ponta Para fazer O mesmo O mesmo E vai Ficar Assim Depois De ficar Assim Olha O outro Lado Fica Liso O que Que você Vai fazer? A ponta A ponta A ponta Aberta Que ficou Para baixo Você vai Dobrar Para cima E vai Ficar Assim Ó Nós vamos Fazer o chapéu Para cima E vai Ficar Assim Aqui Dentro Abre Né? Depois Que a pontinha Ficou Assim O que Nós vamos Fazer Com essa Pontinha Dobrar Então você Dobra Olha só Uma Para dentro E a outra Para fora E dá Uma apertadinha Vai No outro Lado A mesma Coisa Uma Para dentro E outra Para fora E dá Outra Apertadinha Agora Vamos Abrir Lembrando Saquinho De pipoca Vai Dobrar O saquinho De pipoca Assim E vai Pegar Essas Duas Pontinhas E Dobrar Para cima Vai Ficar Como Se fosse Um Triângulo Ó E stop Para poder Esperar Vai Ficar Assim Não vai Ficar Mais Um Losango Aquela Parte Que Estava Né Porque Ele Estava Assim Você Dobrou Uma Ponta Para Cá E A Outra Ponta Para Cá Ficou Um Triângulo Zinho E Aqui Dentro Abre Lembra Do copinho Pois é Virou O copinho Então Vou te esperar Stop Pode Dar o stop Se quiser Depois De ter Feito Isso Verifica Né Se está Tudo Dobradinho Direitinho E Essa Parte Que Tem Esse Quadradinho Aqui A pontinha Vai Ficar Para Baixo Lembra Você Vai Dobrar Também Para Fazer Um Novo Triângulo Olha Só Estava Um Rosando Então Vou Pegar Essa Parte E Dobrar Novamente Para Cima Ficou Assim Vários Pontinhos Uma Pontinha Aqui Outra Pontinha Aqui Outra Pontinha Aqui E Outra Pontinha Aqui Atenção Agora Eu Vou Esperar Ele Vai Ficar Um Barquinho Com Três Pontinhas Uma Do Três Quatro E Cinco Na Frente Mas Essas Três Pontinhas Você Vai Pegar Uma Pontinha De Cada Lado E Se Preparar Para Nossa Mágica Puxa Sobre Levemente Quem Você Vai Formar Olha Quem Apareceu O Barquinho E Aí Com Carinho E Com Jeitinho Você Vai Quase Que Eu Rasguei Você Vai Abrindo Ele E Ele Vai Ficar Assim Não Tia Mas Ele Ficou Um Pouco Amassadinho É Realmente Ele Fica Assim Porque São Vários Processos Até Chegar Nessa Dobradura Você Pode Vim Fazer O Desenho Que Você Quiser E Aqui Está O Nosso Barquinho Espero Que Vocês Tenham Gostado Beijão E Até A Próxima